Oi pessoal, tudo bem com vocês? Pois é, me pediram esse vídeo aqui mostra uma piscina que tu só gravou dois na sua piscina, pois é, fim de semana todo mundo em casa procurando um negócio para fazer, e eu estou aqui em casa na minha piscina, e eu estou aqui em casa na minha piscina, e o irmão está aqui, só que está lá atrás, comendo, deixa o papo para mim, a varinha está cheia, enquanto eu falo, não me luto, o meu estresse bonito, e hoje nós vamos, vai ser o fim de semana, no banho, na piscina, com a minha irmã, entendeu? A água já está aqui preparando, estou preparando, botei um ensaio minerais dentro dela, umas pretas que vêm da Tailândia, eu vou ver dentro dela também, para ficar maravilhosa, eu só botar meu orca, que sol, e... São 50 a mais, mergulhado, mergulhado, a marinha está pensando em comer, o que tem que aguentar mais mergulhado, oi! 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 Então segura aí, eu seguro aqui, não dá para levantar quando a gente já baixar não. Um, dois, três e... Já! Tá roubando! Boidão, tá roubando! Eu levantei só para ver se tu tava levantada. Eu levantei porque eu boiei. Eu levantei porque eu boiei. Ei, ó, deu diferença. Vem aqui o sale que eu botei, sale mineral, é bom papel. Chega para lá, macia, macia, macia. Ó, que sempre me percura nessa piscina, deixa eu conversar com o povo que eu até esqueci que tava gravando. Uma é a que faz para tirar a água de dentro da piscina, pois é. Essa daqui, ela não tem a encarnação embaixo para a água sair, ou seja. Aí pegamos um cano que tá ali atrás, bota dentro. Entendeu? Tem a bomba da água. Aí você bota ela dentro, liga a bomba, aí a água de dentro pula para fora. É assim, mas quem não tiver, aí você tem que deixar a encarnação. É isso aí mesmo. Peraí! Ei, levanta aí! Trava na beleza! Peraí! Vamos ver? Vamos ver quem é a mió para trás. Qualquer cor é ligada, caro maria. Peraí! Vamos ver qual é a mió para trás. Vamos lá, coloca ela. Vai! Levanta, vamos ver que ela é a mió para trás. Vai! Levanta, vamos ver que ela é a mió para trás. Vai! Agora eu tenho a minha máquina. Vai! Vamos ver que ela está aqui. Olha que um bonitinho para trás. Vai! Não tem tempo. Isso aqui é essa a minha máquina. Lá! Vai! Cante a minha máquina. Para trás! Só para quem não sabe agora, a minha irmã é ballarina, ela faz nada sincronizado. Eu nunca tinha falado para vocês, nós vamos mostrar agora. Ela me envenou aqui, nós vamos mostrar agora esse nada, entendeu? Temos ali uma música e nós vamos começar agora. Vai lá, vai. Ai, meu irmão, travou. Travou na beleza. Não deu para mostrar muito, nada não. Mas é mais ou menos o que a gente treinou, é por aí assim. Olha o coro de peito que já está saindo do lugar. O ruim da pessoa ter peito pequeno é para o cardista. Eu não uso coro de peito, tomara que caia. Nesses dias eu fui na rua com um. Foi só passar no quebra-mola, o coro de peito já foi bater lá no bruxo. Aí eu parei de trás de um pau. O pau é contar. Tá assim. Mas é ruim, você tem peito pequeno aí, vai saber o que eu estou entendendo. Vem, trava, trava. Traga na beleza, vai. Traga, trava, trava. Bota um forró marravejado, um marragoniado da carreira maior. Bota aí. Correio. É isso aí, vai. Vai, anda. Eu vou encerrar esse vídeo com o melhor forró do Brasil, que é esse daí que vocês estão ouvindo agora. Quem não gosta do forró, tem um fim de semana e uma piscininha. Quem quiser deixar o seu like, deixa pra fortalecer. Quem não quiser deixar o like, deixa a curtida. Quem não quiser deixar nenhum, não deixa. Não deixa, só não manda em vocês. Pois é, a gente não vai deixar nenhum. E aí, a gente não vai deixar nenhum. Música